e gravando gravando em cama em cama com câmera dupla né hoje boa tarde gente tudo bem e eu vou ter que fechar aqui o meu WhatsApp senão eu não consigo não vou conseguir gravar isso aqui com vocês só um instante vamos lá é hoje sexta-feira feriado para mais um open box né hoje feriado gente a Natura fez entrega aqui em casa acredita eu vou para mim esse pedido que eu fiz essa semana não fiz semana passada fiz no dia 14 no primeiro dia do círculo passei esse pedido então realmente tinha que me entregar logo né demorou né Natura fala que se entrega rápido mas enfim esse pedido é do feito foi feito no consultoria Natura tá não foi feito no Rede Natura para quem tiver quiser saber e foi realizado no ciclo 7 eu estou atualmente no ciclo 7 para quem não sabe eu também sou consultora presencial e passei pedido no ciclo 7 e antes que alguém me pergunte eu não passei pedido no ciclo 6 tá eu não vi nenhuma vantagem nesse apesar de ter alguns kits que estavam com preços bem legais mas eu não eu gostei mais do ciclo 7 então me reservei a deixar para passar pedido só no ciclo 7 mesmo que tava mais atraente para mim entendeu é isso e gente a caixa é a caixa dessas que eu não gosto que vem colada assim não eu gosto dessa casa ela é muito ruim de abrir aí tem que abrir antes de começar a filmar né porque a gente perde um tempo aqui abrindo essa caixa isso quando a gente não corta o dedo mas tudo bem vamos abrir mais do senhor vieram duas caixinhas tá essa menor e uma um pouco maior e essa caixa ela estraga né você abre você não pode utilizar mais porque ela perde a tampa então veio essa caixinha menor não posso mostrar ainda pra dentro e veio essa caixa pesadinha eita tô nem aguentando essa caixa pesadinha 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 e como é que tá o feriado de vocês feriado de tira dentes feriado nacional de 21 de abril a gente pra quem não ouviu tá ainda eu hoje já postei um vídeo aí no youtube um sorteio que eu fiz de um kit natura pra quem comprou no meu espaço em determinado período tá comprou lá no site da rede natura os meus clientes online né hoje foi o dia do sorteio já divulguei aí tá vocês que ainda não veem meu vídeo assiste deixa seu like eu já peço também um like pra esse vídeo já tá me dando trabalho até pra fazer até pra abrir essa caixa aqui senhor misericórdia vamos comentar na caixinha menor o que foi que eu pedi no ciclo 7 beleza então vamos lá eu passei se eu não me engano foram 103 pontos eu já fiz dois pedidos no ciclo 7 então eu passei no primeiro nesse primeiro pedido que chegou hoje eu passei pessoa quer aparecer aparece logo aqui dá oi pra minha câmera vem fala assim oi pessoal meu filho gente ele adora esse negócio de bate mas vamos lá passei acho que foram 103 pontos se eu não me engano não sei não sei se eu tô inscrito eu não vou conseguir enxergar nada aqui agora também deixa isso pra lá vamos ao que interessa então foram três sabonetes líquidos da linha soul cremosidade tá ótimo pra fazer kitzinho baratinho tá já vou dando as dicas tá bom já vou dando as dicas da consultora e ótimo pra presentear aí a quem você quiser e tá na promoção na revista viu baixou um real olha que legal o negócio já é barato baixando fica melhor ainda né todo mundo gosta de promoção e até mesmo no baratinho eu solicitei também eu vou ter que ver as buscas porque eu entrei também porque eu gostei de um negócio que tava no empório mas antes de falar de empório eu vou mostrar aqui o que tava na revista né então eu solicitei também esse aqui é o kit de colônia vem três unidades de colônia sortidas aquelas bonitinhas garrafinhas bonitinhas da linha humor aí ela vem três uma não é minha mas a minha eu vou abrir pra mostrar pra vocês uma é de uma amiga eu vou abrir pra mostrar eu sei que muita gente já conhece mas tem gente que pode não conhecer né eu por exemplo não conheço eu já vi em vídeo pessoalmente eu nunca vi não é umas garrafinhas pequenininhas aliás uma garrafinha os vidrinhos frasquinhos olha que graça gente e veio tudo solto né pelo que eu tô vendo tá tudo soltinho deixa eu arrumar primeiro ela veio solta aqui dentro olha que perigo espero que eu não esteja aqui essa aqui já é minha ó vem três vidrinhos de 25ml desse perfuminho né graça é pequeno é bem pequeno legal né e tem fragrâncias que eu não conheço ainda essa azul por exemplo eu não conheço tem como abrir não tem como abrir assim de rosca só espirrando né mas eu não vou mexer não porque eu acho que eu vou colocar pra venda e tem esse humor também que é o humor próprio que é o rosinho né tem essas três fragrâncias humor próprio humor da minha vida e o humor primeiro o meu primeiro humor aliás legal né muito bonitinho pra dar de presente você faz um kitzinho com sabonete sei lá inventa inventa o seu kit aí e vende isso tá bom o precinho tava bem legal na revista do ciclo 7 beleza tá também na promoção imperdível eu achei tá na minha opinião eu achei que tava imperdível aquelas colônias da linha Ecos então eu pedi uma de cada tá pedi uma de cada isso aí então eu pedi ó quarteto fantástico porque todas essas colônias eu conheço a fragrância e são uma delícia gente uma delícia então tem maracujá e tanga açaí e cumaru tá aqui ó quatro colônias uma dessas não é minha essa eu tenho no meu estoque espero que saia agora no dia pro dia das mães né vou dar uma promoçãozinha e vai sair em nome de Jesus aí eu peguei só acho que eu não tinha pedi também agora é coisinha que tava lá no empório né não sei se todos puderam ver eu aproveitei a promoção que estava lá no empório que é um setor é uma espécie de bazar né bazar lá da da amatura olha pedi três tá e depois nesse outro pedido eu pedi mais três que não vou falar do outro pedido agora não porque eu não tô com ele agora eu pedi mais três esse humor perfeito eu conheci esse essa a fragrância desse desse humor no encontro que teve essa semana eu até coloquei num foi no meu facebook eu coloquei a fotinha dele é um vidrinho roxo né muito bonito muito bonito gente olha isso olha esse presente pra sua mãe fora a fragrância dele cara a fragrância dele é 10 minha? meu filho me apertou ai gente ai que delícia nossa ele é floral é um floral feminino ele não é doce enfim gente eu não sei explicar muito perfume não perfume você tem que usar e dizer o que você acha é isso que eu vejo eu tô aqui ó humor perfeito tá espero também vender no dia das mães para o dia das mães né só me procurar ai no facebook whatsapp os meus clientes presenciais procura ai comprar humor humor perfeito com a minha pessoa foi pedido também foi pedido também de uma amiga um conjunto que estava na revista na promoção preço muito legal muito bacana tá que foi o hidratante esse hidratante ela pediu um um no caso né que vem com uma caixa de sabonete da linha todo dia o hidratante ela também pediu um sabonete dessa linha minha amiga também pediu um sabonete que estava na promoção que era o o frambuesa pimenta rosa e o orquídea tá e eu também aproveitei a promoção do sabonete e pedi dois sabonetes também dessa linha todo dia frambuesa pimenta rosa que é para colocar no meu estoque para venda tá bom aproveitei também uma promoção que estava lá no bazar da Natura tinha disponível lá um preço super bom super ótimo e eu vi um vídeo hoje hoje ou ontem acho que foi ontem foi ontem de uma amiga que ela mostrou esse eu estava toda para ver pedido já do ciclo 5 do inbox da abertura de caixa aí eu achei um vídeo lá no aí no youtube aqui no youtube aí eu gostei muito olha esse frasco gente ele é grande de 200 ml e eu já ouvi falar muito bem desse águas eu não conheço tá da fragrância já ouvi falar muito bem e o cheirinho é incontestável uma delícia é águas de jabuticaba minha boca já encheu d'água e olha que presente legal para sua mãe também né esse hidratante aqui vai estar com preço super legal na minha mão tá bom me procura aí você então aí no caso eu comprei 3 peguei 5 um não é meu um é da de uma outra amiga minha tá bom e também peguei é quando você passava tem uma promoção não sei se já acabou deve ter acabado não sei se está ainda deve estar vigorando ainda no ciclo 7 que está aí na segunda semana né passando 80 pontos você consegue você pode escolher lá alguns itens alguns itens não né você pega um de material de apoio um produto eu aproveitei e peguei esse é esse item aqui que vem com 10 né essa aqui é a sacola M que vale 2 pontos mas você pode pedir porque você não vai ser cobrado tá você pode mesmo você tendo um ponto para resgatar de vale brinde né você pode pedir algo que vale 2 pontos do que está lá disponível achei interessante pegar uma bolsinha maior que eu já tenho bastante das pequenas e peguei essas tá e pra mim não veio não tinha disponível a revista do o espaço natura ciclo 9 tava dizendo que tava em falta eu já vi que tem gente que recebeu eu queria saber porque que eu não recebi dona natura tem alguém aí da natura que possa me explicar o que que pra mim deu indisponível eu queria a revista do ciclo 9 mas veio a da 8 que é o próximo ciclo que é a campanha o ciclo dos namorados né especial dia dos namorados aí vem a revista que eu ainda não olhei eu acho que eu não olhei nessa revista em lugar nenhum vem esse encartezinho também provavelmente deve ser igual das mães né vem só com os kits nossa vem tanta coisa os kits da da dia dos namorados e vem também o minha natura que tá maior uma revista tá maior é a revista da consultora que eu quase nunca leio direito sabe eu tenho preguiça de ler mas dizem que isso aqui é a cartilha da consultora e tal enfim eu desconfio tá enfim e veio também foi pedido de uma amiga aqui tava na promoção na revista esse batom ah gente esse batom eu vou abrir porque pode abrir né não tem problema esse batom seguinte é aquele que tava na promoção é o metalizado da aquarela essa cor aqui por exemplo é o uva olha isso gente esse batom me disse ele não é tudo na tua boca eu provei desse no encontro e realmente é lindo é de batata? não é de uva meu amor ah então não é tudo uva esse é de uva esse outro aqui é pink esse aqui é o meu aliás o meu não vem nesse pedido não o meu vem no próximo pedido esse aqui é da minha amiga olha esse uva é muito parecido com o uva não esse é o pink muito parecido com o uva mas o tom dele é mais aberto do que o uva tá as cores lindíssima e já vou te acabar na Natura arrasou nesse nessas tonalidades esse outro aqui é o cobre cobre também muito bonito eu não curto muito não batom cobre assim amarelado mais rosado eu gosto de um cobre mais vivo entendeu? mas não sei nem se fica bem no meu tom enfim quem gosta gosta né aí vai do gosto da pessoa enfim então meu pedido foi esse né de hoje provavelmente segunda-feira deve estar chegando aí o meu segundo pedido eu vou fazer a abertura de caixa sim vou postar aqui pra vocês só vocês me aguardarem aí tá bom? eu espero que vocês tenham gostado do meu pedido meu primeiro pedido do ciclo 7 que foi mais pra aproveitar as promoções da revista eu não peguei todas as promoções mas assim é eu peguei o que eu queria pegar eu achei interessante pegar então foi o que eu entrei pra ver se melhora um pouquinho aí as vendas no que eu peguei tá bom? e se você gostou desse vídeo deixe seu like deixe seu joinha se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito e o de sempre né até o próximo vídeo e não esqueça vou deixar aqui no link de descrição desse vídeo as promoções que tem aqui no site da rede Natura tá? tem dois cupons ativos um pra primeira compra que vai te dar 50% de desconto no pra primeira compra em qualquer item tem algumas exceções caiu aqui minha câmera do a minha segunda câmera tem aqui tem algumas exceções nesse cupom de 50% de primeira compra assim também como tem algumas exceções no cupom de 35% vou deixar aqui escrito é o ganho 35% e o outro é 50% pra você beleza? então fique na paz e até o próximo vídeo tchau